3, 2, 1 O que é que vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é por uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria É ridículo!